Olá, gente, tudo bem? Aqui Daniel Brandão. Será que crianças precisam de curso para aprender a desenhar? Este é o Aberto a Ideias, um conteúdo do estúdio Daniel Brandão. Um espaço para debater arte, educação, desenho, quadrinhos e afins. Um lugar para compartilhar conhecimentos, trocar e repensar ideias. Afinal, só mudam de ideias quem as tem. Sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje. Eu acredito que toda criança desenha. Isso pode acontecer antes mesmo dela aprender a falar. Tudo começa com as garatujas e depois vem as etapas pré-esquemática, esquemática e, entre aspas, realismo. Segundo o educador Piaget. O desenho para criança é uma forma de expressão muito natural. Para acontecer, basta que ela tenha acesso a materiais, espaço para desenhar e, de preferência, alguma relação afetiva a partir dos desenhos. Como elogios dos pais, por exemplo. Outra atitude muito positiva que o adulto pode fazer com a criança que acabou de desenhar é sentar com ela e pedir para que ela fale sobre o que desenhou. Será que há alguma historinha por trás daquela arte? Uma criança que recebe a atenção e se sente amada por ter desenhado dificilmente irá deixar de se expressar através das linhas, formas, cores, etc. O desenho provavelmente fará parte da vida dela para sempre. Os adultos que não desenham ou não se permitem desenhar sofreram algum trauma na infância, pré-adolescência ou adolescência, que quebrou essa relação com o desenho. Pode ter sido uma crítica mal colocada, uma bronca dos pais ou professores por estar desenhando ao invés de estudar, um bullying de algum colega, um concurso de desenho que perdeu, etc. São fatores externos que fazem com que as pessoas acreditem que não são mais capazes de desenhar e que desenhar é para poucos, somente para quem tem o tal do dom. Quem me conhece sabe que não concordo com isso e que eu acredito piamente que desenhar é para todos. Basta querer e provavelmente ressignificar conceitos perigosos como o que é um bom desenho, por exemplo. Então, afinal, crianças precisam de curso de desenho? Especialmente na fase chamada esquemática, lá por volta dos 7, 8 anos, um bom curso de desenho para crianças pode ajudá-la com algumas técnicas e com a ampliação de seus horizontes, apresentando a ela, por exemplo, novos artistas ou escolas de artes que ela não conhece, apresentando materiais novos e novas possibilidades de construir um desenho. E o curso de desenho também pode ampliar os horizontes da criança socialmente, fazendo com que ela conviva com outras pessoas que têm interesses em comum. Além, é claro, de ser uma forma de estimular um tempo de expressão criativa longe das telas e das redes sociais. Portanto, um bom curso de desenho para crianças pode ser muito útil para ajudar a criança a se manter desenhando com prazer, para motivá-la a expandir seu vocabulário visual e estético e para o seu próprio desenvolvimento social. É preciso muito cuidado dos professores e das professoras, junto com a compreensão dos pais, para não tratar o ensino do desenho como algo enfadonho, cheio de regras e cobranças. Mais do que buscar resultados, o que importa é estimular o prazer pelo processo do desenho, valorizar o ato de desenhar em si, com leveza e liberdade. Por tudo isso, o Estúdio Daniel Brandão oferece curso de desenho para crianças a partir de 8 anos e o curso de desenho para jovens artistas para pessoas a partir de 10 anos. Cursos lúdicos e leves, pautados nos pilares da apresentação de técnicas fundamentais, materiais e métodos diferentes e novas escolas de arte que ampliam o conhecimento dos alunos. Tudo isso a serviço de uma ideia maior, oferecer um ambiente fértil para que as crianças se mantenham desenhando com prazer e que elas se tornem adultos que desenham. E você, se permite desenhar? Se você concorda, discorda ou tem algo a acrescentar às minhas ideias, manda uma mensagem para a gente, comenta, queremos te ouvir e aprender. Se gostou desse conteúdo e ele fez sentido para você, por favor nos ajude a compartilhar e fazer com que ele chegue em mais pessoas. Acho que você já sabe que para isso é importante curtir, se inscrever no canal, ativar notificações, etc. Nós também estamos com uma campanha recorrente no Apoia-se. Se você acredita no nosso trabalho e tem curiosidade de conhecer nossas recompensas, visite o apoia.se barra Estúdio Daniel Brandão. Vou repetir, apoia.se barra Estúdio Daniel Brandão. Se puder e quiser colaborar, agradeço demais. Se não puder, peço que compartilhe e nos ajude a divulgar a nossa campanha. Conheça também o nosso site, o www.estudiodanielbrandão.com Lá tem todos os nossos cardápios de cursos e você pode se matricular imediatamente por lá. Muito obrigado, gente. Até a próxima. E vem desenhar sua história com a gente. E aí Obrigado.